Se é rap tá bom Mas parece que é de verdade Vamos na catira Vamos analisar Vamos lá Vamos analisando o relógio do Rui Dá do lado dele Dá do lado dele Vamos avaliar aqui Isso aqui sabe onde eu encontro isso aqui? Na terceiro piso Segundo piso da Oiapoca Pelo peso, pela dimensão Esse pedrinho aqui Na Oiapoca tem Agora você vai ver O meu fake Dá pra ver que é mais valioso Raridade Tá mais escuro Tá mais escuro porque eu sou preto Não é não É porque é raridade Dá pra ver Dá pra ver que eu passei alguma coisa Pra fingir que é verdadeira Mas uma coisa é certa Você acha que vale quanto esse aqui do Rui? R$59,90 Desconto na loja Você fala Black Friday Não fala preço normal Não custo, não custo, não custo Não custo ou pra cliente? Sem treino Preço final ou pra amigo? Pra amigo? Não, calma aí Isso aqui nós temos que olhar tudo Isso aqui dá não pra fazer R$350,00 R$350,00? Paguei R$1.200,00 No Pix Não, mas isso aqui é pra amigo Tô falando pra amigo Ah, tá Entendeu? Vou vender pra você e vou fazer Tá, e se fosse um original? Se fosse o original? Aí eu entendo do preço Aí quanto que é? O original disso aqui tá valendo R$46,00, R$700,00 R$46,00, R$700,00? Tô uma vergonha na cara O dele é... Tudo fugido? O dele é pateque O dele é pateque O dele é pateque O povo elogia O povo elogia fala que eu tô bonito Ó o do Pablo Eu dei pra ele aí, ó O povo elogia fala que eu tô bonito Eu dei pra ele Quebrou Quebrou, viagem Pô, eu que dei pra ele, velho Por ti que me deu presente Não, não é esse aqui Esse aqui Tem água dentro, ó lá Skates são especiais Isso aqui, ó Água dentro, ó Esse é aquele que você aperta E tem um boneco pulando, tá ligado? Esse é aquaplay É o aquaplay aí Nossa, isso aqui tá até com lodo, mano Nossa, esse é de quem? Esse tá com lodo, mano Viado Entrou água O cara tá com lodo, viado Mas de que é esse, viado? Nossa, mas você entrou água do... Não, isso aqui Da piscina Da piscina nunca mais saiu, viado É esse aí Segura aí Segura aí Isso aí vai ser essa Vai ser rasgado até teto Mas se colocou Ó, esse aí foi presente do Ruti Não, mas agora aqui Víde 24 vai render a dia Pera aí, pera aí, rapidinho Se colocar o do Vitinho no seu pulso é original Fiz original? E aí? Todo mundo vai falar Você tá me criticando? Aí, ó Vou vender esse relógio aí agora Pelo rapaziada Tá à venda aí O relógio tá à venda aí Manda o pix Vamos ver Caralho Fecha, tá tudo Nossa, viado As amarras dele estão até lascadas Aí O bagulho era diamante Virou não sei o que Valorizou Valorizou Que a primeira e segunda linha Segunda? É mais inferior O bagulho é porque Sérgio Ramos É segura mesmo? Sérgio Ramos Sérgio, você conhece ou não? Tá, óbvio que já vou falar Sérgio Ramos